E aí, daqui a pouco eu volto pra cama, fico mais um pouquinho lá, jubiladinho, que bênção de Deus, então Meus queridos irmãos, mas não dá pra parar de ter, de emocional, ainda que não tem aquele cara pra mim, eu sou grande, não Mas eu preciso buscar ao Senhor, o meu amado Senhor E aí, queridos irmãos, seguir a Jesus nessa trajetória, combater esse bom combate Que o Paulo viveu, e que todos nós estamos vivendo, isso não é brincadeira não, isso não é coisa pouca não Isso é pra quem Deus escolheu, é pra quem Deus chamou, é pra quem Deus vocacionou E você não gostar, é isso que Deus vocacionou, que Deus chamou, que Deus escolheu Por isso você tem a presença doce do Espírito Santo, que ainda fala o teu coração Ele diz assim, filho, por que você está tão triste assim? Por que você está nessa situação de desespero assim? Oh, eu ainda estou contigo, eu ainda continuo te abençoando, te ajudando Aleluia! Glória a Deus! E aí, quando ele diz assim, combate o bom combate Paulo se considerava um soldado ao serviço de Jesus Ele ia aonde Jesus mandava Ele cumpria as suas missões Quando recebia de Deus E isso está lá em 2 Timóteo 2, versículos 3 e 4 Agora estava chegando o fim do seu serviço no exército de Deus E eu já li o versículo 6 para os senhores aqui E aí, Paulo deixa tudo isso Que é para nós olhar para o seu exemplo E prosseguir a sua experiência E na sua experiência A gente lutar contra todos os revéses da vida Que vem algumas vezes, vem cedinho da manhã Algumas vezes vem logo após ali A metade da manhã E aí você diz, eu não esperava isso, eu fui surpreendida Surpreendida com isso São surpresas que vêm Mas você ainda vive a melhor idade Você vive a idade de ouro Você vive a terceira idade E essa idade de ouro que nós chamamos Olha que coisa bonita que escolheram O ouro, metal nobre Metal nobre Você não é bronze Você não é qualquer ladrão, não Você não é qualquer prata Amassada, espulgalhada Pelo fato de Quem sabe não ter tanto valor para alguns Mas você é de ouro Você é de ouro E por ser de ouro Você é nobre na presença de Deus Eu posso pedir dizer uma frase Que vou repetir aqui Você que está me olhando com os olhinhos Aguçados, agregaladinhos Nesta oportunidade Eu quero te dizer Você não é mais qualquer pessoa Meu irmão, minha irmã Você não é mais qualquer um Não, senhor Não, senhor Você não é um cidadão Uma cidadã comum A Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu E a gente está caminhando para lá Então tem alguém que não gosta disso Tem raiva de nós Mas nós temos alguém que nos ama Temos alguém que nos ama Temos alguém que nos ama E que diz assim Escute o que eu quero dizer para vocês Ele diz assim Olha Eu estou com o rosto Eu estou convosco Eu estou convosco Você não está ouvindo Não está ouvindo Esse olhar de Deus De Jesus Do Espírito Santo Nesta noite Ele está dizendo Eu estou convosco Eu estou Ah, pastor Mas isso vai para os discípulos E você o que que é? Você é um servo Uma serva autêntica De Deus Autêntica De Deus E Ele está dizendo para você Eu estou convosco Todos os dias Até a consumação de século Mas pastor Mas está se aproximando Já vencemos um século Glória a Deus Que já vencemos um Está vindo outro Mas Ele vai estar conosco Em todos os dias E Ele continua com a gente Aleluia Glória a Deus Aí o Paulo diz assim Acabei a carreira Acabei a corrida Quando eu me deparei Meus irmãos Nesta parte do texto Guardei a carreira Acabei a carreira Acabei a corrida Me veio na mente Sabe o que? Me veio na mente Os Competidores De corrida Aí tem aqueles Que competem Três quilômetros Porque não dá para ir cinco Mas tem aqueles Que competem Cinco quilômetros Que vão cinco Porque não dá para ir dezesseis Ou não dá para ir sete Aí eles vão dezesseis E aí Aquele que vai dezesseis Na próxima Eu quero fazer A meia maratona E a meia maratona É vinte e um quilômetros Eu vou correr Vinte e um quilômetros E aí o Paulo diz assim Eu só não corri três Nem cinco Nem sete Nem dezesseis Nem vinte e um Mas eu fui até o final Da minha carreira Eu acabei a carreira E aí Para os maratonistas Uma maratona completa São quarenta e dois Quilômetros E cento e noventa e cinco metros E aí eu me demarei Com a questão do quarenta e dois E eu não vou Aprofundar aqui nessa noite Sobre a questão do quarenta e dois Mas quarenta e dois Meus irmãos Ele fala de algumas coisas Nós temos uns cinco textos bíblicos Mas cinco referências Sobre o quarenta e dois E eu gosto bastante De numerologia bíblica Eu estudo de vez em quando Numerologia bíblica E eu gosto bastante disso E aí quando eu chego No número quarenta e dois Aí eu já me disse Que nós temos Uma cinco referência Falando de quarenta e dois E uma delas É quando o velhinho Eliseu Estava subindo Para fazer a sua Atividade com Deus E aí Vêm aqueles meninos E olham para o velhinho E dizem Ei velhinho Você vai aguentar Subir esse morro Aí velhinho Ei velhinho Você tem alguma coisa De boa para a gente? E aí eles usam Aqueles termos E o velhinho Olha não brinca com o velhinho Não brinca com a idade de ouro Não Porque eles batem bandeira Eles Eles tocam sanfona Eles tocam violão Tocam guitarra Soltam a voz Gritam para Jesus Falam com Deus E Deus responde Os velhinhos E aquele quarenta e dois Falava de tribulação Eram quarenta e dois Garotos Garotos Coisa nenhuma Eram os barco rato Eram os barco rato Que estavam incomodando O homem de Deus E isso não falta Nos nossos dias ainda Meus prezados irmãos Mas olha Deus atende Deus escuta Deus fala Com os velhinhos E aí Deus responde A petição dos velhinhos Eu acho que o Eliseu Nem queria a morte Dos meninos Meninos Entre aspas Como eu já lhes disse Eram homens feitos E aí Ele determina E as ursas Vêm Aquelas ursas Vêm E dilaceram Aqueles homens E aí então Nós aprendemos Que quarenta e dois Pode falar de tribulação Aí nós vamos ter Mais umas duas vezes Lá no antigo testamento E nós vamos ter Mais uma lá no apocalipse Que vai falar Do quarenta e dois Também Que está apontando Para os nossos dias E nos prevenindo Para nós termos O encontro Com o Senhor Jesus O amado 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 Nós estamos Caminhando Para lá Meus queridos Meus queridos irmãos Então Essa maratona Dos quarenta e dois Cento e noventa e cinco Fala muito forte Com a gente Querem Quanto você já correu Você já fez Uma maratona Você não conseguiu Pastor Eu até pedi Mas eu fui Três quilos E paguei Pastor Depois eu voltei E sim Paguei Deus não quer Que você pague mais Não Ele não quer Que você pague mais Você precisa correr Você precisa caminhar Você precisa chegar lá Ele está te acompanhando Então não pare Idade de ouro O congresso Da idade de ouro Que se dizia aqui Nós precisamos Envelhecer E envelhecer Com fé E alguém se incomoda Quando a gente Envelhece Com fé E com saúde Só tecer Um rápido Eu precisei Um cartório Na sala Esse tempo E aí eu cheguei Lá E eu estava Com pressa Pelo dia Aí eu resolvi De pegar Uma senha Prioridade Aí eu fui lá Escolhi a senhazinha Aquela De prioridade E tinha um senhor Sentado assim E aquele senhor Me olhou E daqui a pouco Ele começou a falar Ele já se viu Essa brisa Essa piada Esse garoto Não tem 50 anos E vai lá E pega uma senha Que não pertence a ele E ele não falava Para mim Mas eu queria Que ele viesse Falar para mim Eu queria dizer Meu amigo Eu não tenho culpa De Jesus ser tão bom Eu não tenho culpa De ter com o amigo Espírito Santo Eu não tenho culpa De não me ver Nas noitadas Eu não tenho culpa De crescer Nessa banal Mas eu cresci Sério Eu queria Que ele me dissesse Que ele chegasse para mim Aí ele não se conteve Ele deu um jeito E entrou Lá dentro Pastor Sando Ele entrou lá dentro E conversou com a moça Lá E ele voltou Aí ele voltou E disse Pois não é que o homem Tem mais de 60 Que coisa Tem mais de 60 E deu um contato Dão glória Fazer como o senhor O senhor Tirar a avenida Centenária Para a feira de mulher Dar uma rajada Língua estranha Na cara do Senhor capeta E dizer O Senhor Cuidou de mim Até aqui Abençoou a minha vida Até aqui Eu não posso desistir Desse Jesus E grata Não dá para desistir Desse Jesus Nunca Aleluia E eu preciso correr Bastante aqui Aí tem o guardia fé Que todos os senhores Sabem muito bem O que o Paulo Estava querendo dizer E ele deixa O grande desafio Para que nós possamos Combater Um bom combate Chegar ao fim Da carreira Guardar a fé Mas eu quero Encerrar um conselho Um conselho Muito lindo Um conselho Muito especial E esse conselho É exatamente O conselho Dos dias atuais Como enfrentarmos Esses dias E como Envelhecer Vitoriosamente Não sei se os senhores Já leram O livro do Que já está com o senhor Em glória Do Billy Graham Caminho de casa Alguém que eu deve ter lido O livro Caminho de casa Do Billy Graham E o Billy Graham Diz assim Diz-se corretamente Quando ele falou isso E aí eu anotei aqui Número um Que a velhice Não é para os fracos A velhice Não é para os fracos Não Velhice Não é para os que Estão capeneando Não Velhice Não é para aqueles Que não tem coragem Não O Billy Graham Diz que velhice Não é para os fracos A longevidade É uma bênção De Deus Mas precisamos Nos preparar Para ela A longevidade Vem meu senhor E é uma grande Bensão de Deus E eu queria que Diz assim Mas eu tenho medo E alguém Diz assim Não sou mais dono Do meu cartão Não sou mais dono Da minha conta Eu não sou mais dono Da minha casa Eu já Inventarei tudo E quando Eu não consegui Passar tudo Eu acabei Ficando com Usos e frutos E aí já passei Todos os direitos Para a família Inclusive Até o meu dinheiro Não é mais É o que recebe Pai com esse negócio Viu filho Deixa o teu pai Com a mãe Enquanto ele puder Ir lá no banco Receber o salário O salário dele O dia que ele não puder Mais ele vai te dar Uma procuração Mas tem filho Que aproveita Do salário Do velhinho E acaba Fazendo Não se amendo Empréstimo Por que isso Não maltrate ele Não maltrate ele Porque ele não é comum Ele é um servo de Deus Ele é um servo de Deus Que eu fui dentro dele E aí o miligrantes Mais uma coisa Que eu gostei Aqui A belícia É um privilégio Quanto sente Esse privilégio Da belícia Pastor Mas eu estou Naquela fase Do Das dores Dói aqui Dói ali Dói aqui Dói aqui Dói aqui Dói aqui É a fase Das dores Mas isso é um privilégio De Deus Com dores Ou sem dores Você continua Caminhando E hoje Você compõe Nesse grupo Maravilhoso Aqui Que é Envelhecendo Com fé Não desanime Viu Zé Não desanime Ô Jesus Vai tirar Sabor da coluna Ô Jesus Vai tirar Sabor dos tribões Ô Jesus Vai tirar Esse arrepio Da pele Ô Jesus Vai dar Quem sabe Uma tensão nova Quem sabe Você tem muito medo De ir autentista Jesus Vai fazer Milagre Bucal Aqui nessa noite Porque você Vive o privilégio Que Deus Vai a sua vida Eu disse que a Belice Segundo as palavras É um privilégio Mas Sua bagagem É pesada Mesmo sendo chamada Por Alguns De idade De ouro Rinda Que alguns Diga Mas ela é pesada Só que A idade de ouro Não é pra fraco Não A idade de ouro Não é pra capenga Não Por isso você Vem o culto Qual é o culto aqui Pastor Vem o culto Na terça Vem o culto Na quinta Vem o círculo De oração Vem o ensaio Vem o ensaio Do coral Vem as reuniões De jejum E consagração Vem todos os cultos Sabe por quê? Porque você é um privilegiado Uma privilegiada por Deus É por isso que você pode cantar Essa noite Combate o bom combate Vai caber a carreira É guardia fé Aí o Miligran disse Essa fase O tonal da vida Não é um dolor Ela vem acompanhada de dores É claro Mas ele também disse Muitos colhem na velhice Os amargos frutos Que plantaram na juventude Não é mesmo? Não está certo, Miligran? Claro que está certo Algumas vezes Quando a gente era jovem A gente saia da chuva Sem guarda-chuva Saia no sereno Sem chapéu Escalço E aí Ia para a mina De qualquer jeito Nem sei se que mais são as minas Olha aqui por cima A gente ia para a cerâmica De qualquer madeira A gente ia para a roça De qualquer jeito E aí a gente começa a semear Semear E algumas vezes Essas dores É exatamente O que a gente semeou Lá na juventude Mas eu tenho uma boa notícia Para você Esta noite Porque a Bíblia Sagrada Diz que Os jovens andarão Caminharão E se cansarão Mas os que esperam no Senhor Terão as suas forças renovadas Eu quero que você se renove Esta noite Eu quero que você alcance Que Deus É um novo físico Mental Emocional Espiritual Esta noite Para que você possa Sair pisando Eu combati E eu correr E eu venci Outros Passaram a velhice Passaram a velhice Santos Cuidado Pegue um maçalinho Uma porção de coisa Você não pode O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor não faça mais isso Eu quero que você A reconhecer O Senhor O Senhor Tudo é Tudo é Tudo é Tudo é muito bom O Senhor O Senhor Os jovens É um maçalinho É um maçalinho É um maçalinho Estou mostrando aqui com os senhores Tanta coisa boa Eu estou feliz por ser idoso Eu nunca fui tão faceiro Por ser idoso, pastor José Como eu estou faceiro nunca Porque eu aprendi tanta coisa maravilhosa Nesse estudo da palavra de Deus Que eu estou dizendo assim Jesus Eu quero viver um pouco mais Quando eu completei 60 anos Vou ficando em pé Pastor, pastor Vou ficando em pé, queridos Quando eu completei 60 anos Antes eu tinha dito para Jesus Jesus, me deixa viver Até 90, Senhor 91 E daí um dia que eu completei 60 anos Meu amigo Pastor Samba Quando eu completei 60 anos Eu disse Meu Deus, só falta mais 30 E 30 Passa já, meu Deus Aí eu disse Jesus, não